Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Dimensão X E bom galera, eu falei baixinho porque agora já é de madrugada Eu não posso falar muito mais alto que isso, beleza? Então me desculpem se eu vou falar um pouquinho onde eu estou mais baixo Porque vocês sabem como que é, né? Já são 3 e meia da manhã e eu estou adiantando meus vídeos para o ano novo, galera Então velho, por favor, eu peço a avaliação de vocês desde já Porque eu não sei se eu vou estar em casa para divulgar os vídeos do tipo Então mano, se você curte essa série aqui, galera, e quer mais, mano, todos os dias Deixa aquele tapão no gostei que é muito importante, beleza? Bom, depois de outro a gente foi atrás de um... De um Larvesta e infelizmente a gente não conseguiu, velho Sim, a gente não conseguiu Então velho, eu vou ver se eu tento conseguir um hoje, velho Tá complicado falar para vocês, galera Tá complicado, mano Eu só queria um Lar... Ah, um Psyduck, mano Eu achei que era um Larvesta, mano Eu achei que era um Larvesta, mano Ah, mano Ó um Embora... Não, Embora não, um Pignite ali Pega esse Pignite, mano Claro que eu sou, é 21 Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá aqui rápido Vamos ver se ele tira bastante de meu Hum, mais ou menos Eu quero ter Pig, eu quero... Nossa, ele tirou bastante Ó Caraca, ele matou a minha coisa Ele matou a minha coisa Boa Boa, eu não quero pegar ele agora, galera Eu quero um T-Pig mesmo, um Pignite Porque eu não quero um Pignite de cara Eu quero criar ele, mano Igual eu estou procurando Beleza, né Ok Ok, ok Então como inventaram cheio O caso está aqui no Servidor também Ok, deixa eu ver o que eu consigo achar aqui, velho Vários Magmars Hum, ali tem uma Vila, né Uhum O NPC Caraca, mano Eu só queria uma coisa, meu Juro por Deus que eu não queria mais nada Eu só queria... Larvesta Larvesta Pularvesta 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 Ai, calma, 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 calma Leveu 14, leva 14 Calma, 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 calma Riolo, riolo, riolo Riolo, calma, calma, calma Calma, calma Beleza Ai, não mata Ai Beleza 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 Boa 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 Vou dar mais um Vou dar mais um nele Não, mata Beleza 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 Põe um Graveler Põe um Graveler E agora, galera, a decisão Decisão Vai, Larvesta Entra Entra, por favor Entra Você vai ser um Vulcorona lindo 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 Pegamos Pegamos, galera Conseguimos pegar Conseguimos pegar um Larvesta Lá, 14 Com muita saúde Com muito tudo Ai, que delícia Ai, meu Deus do céu Tô até feliz Tô até feliz Tô feliz Ah, um Wooper Tô até feliz Nossa Eu tô até feliz, juro Nossa Senhora Eu tô até feliz, juro Juro pra vocês que eu tô até feliz, mano É o deserto, galera É o desertinho Certeza Certeza que é o deserto, velho Certeza que é o deserto Meu Deus do céu, velho Conseguimos, mano Ó, tem uma Pokébola Duas Pokébolas Uma do lado da outra Vamos pegar aqui Ó, uma Luribol Beleza, ótimo Deixa eu jogar fora essa Cadê a outra Meu Antídoto Beleza Beleza, né Beleza Conseguimos isso que eu queria Agora acho que eu posso voltar pra minha casinha Ver o que eu vou ter lá de bom, né Pokémon é aquele Pokémon é esse Pokémon que é Jampluff Não, não, não lembro Desenho Não lembro, não lembro Não lembro Na moralzinha que eu não lembro Mas beleza, beleza Vou dar um barra aqui Ó, aqui Vamos lá Mano Não tem um charme Eu quero me desafiar, né Não estou entendendo, velho Beleza Vamos vir aqui na casa de Ruiz Aqui E vamos colocar as coisinhas Aqui Tá A gente conseguiu mais uma Pokébola dessa Outra dessa Outra dessa Conseguimos a primeira dessa Outra dessa Outra dessa E só Aqui Aqui não, mano Calma que eu vou fazer o seguinte Vou quebrar isso aqui, ó Vou quebrar isso aqui Vou colocar as Olha que bonitinho que ficou Beleza Aqui deixa eu colocar as pedras Que eu peguei nessa Aventura aí, né Beleza Aqui tem uma Trade Machine De onde que eu vou pôr Que eu peguei no último episódio Aqui, aqui, aqui Ok Ok, tá fixe Tá fixe Tá fixe Também não fixe Beleza Não é o caso aqui, peladão Beleza 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 Eu vou deixar o site Eu vou excluir esse Blaziken Vou excluir esse Blaziken Ai, eu peguei o negócio sem querer Peguei o negócio sem querer Vou excluir Ai Calma Eu vou jogar fora Isso daqui Como que eu jogo fora Isso daqui Aqui Inventory Recept Mode Beleza Caraca Não é assim não Tá Daqui a pouco Tá despawn Isso daqui Beleza Eu vou jogar fora também Esse Charmander que eu não quero ele Charmander que eu não quero ele Mad Carpon E só E só E só Agora eu vou deixar o Lua do Rioro Eu acho Eu escolhi o Charmander Por que galera? Porque eu não quero um Charmander normal Eu não quero um Charmander normal Não quero um Charmander comum Eu quero um Charmander Shine Sim, eu só vou Brincar com o Charmander Se ele for Shine Na moral Ele em cima tem um Inferno Será que é o Lucásio? Acho que não Muito provavelmente não E opa Tem um Boss ali na frente Vamos lá matar ele Vamos lá matar ele Vamos lá matar ele Com o Boss Vou jogar o Larvestre E depois eu vou jogar o Coisa Fonf Aqui Levo 68 Coloca o Tiro no Inter Beleza 8 Crate Boa Sucket Power Beleza Sucket Power Beleza Eu 6 minuti super 7, 8, 19 20 Eu consegui um Reaper Potion Beleza Nossa Eu não ganhei nenhum ataque Com o Coisa Eu não ganhei nenhum ataque Com o Larvestre Na verdade Deixa eu ver o ataque Que ele tem Deixa eu pegar um Pokémon Levo Aqui um Boss Matar esse Boss Aqui 68 Crate Crick Beleza Tipo Eu tô ficando bem triste 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 Calma aqui Eu compro esse Geodute Vai Deixa eu ver Eu tenho Amber Eu tenho Tank Down Eu tenho Lift Dark Street Shot Vamos ver se eu tô aqui Não tira vida Mais ou menos Pelo menos ele tem Pelo menos ele tem o Amber Pelo menos ele tem o Amber Já é um ataque muito bom Já é um ataque muito bom Beleza Beleza Deixa eu ver se tem algum ataque Que eu consigo colocar No meu Laver 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 Aqui Nossa Tô com muita Pokébola Que isso mano Caraca Sun and Day Safe Guard Fox Point Eu já consigo colocar isso daqui Não consigo Hum Ah ele não faz nada Ele não faz nada Nossa Olha esse ataque Olha esse ataque galera O forehead Nossa Vamos testar Vamos testar Eu achei que eu coloquei Um ataque Muito a pena No meu Pokémon Eu achei que eu coloquei Um ataque Muito a pena Ele Só que ele só tem Cinco tipo Cinco chances de acertar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tive um Pokémon Lá do alto Esse Graveler Aqui ó Overhead Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Não tá treinado ainda Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza Não me importa agora Tá de boa Tá suave Tá tranquilo no mamilo Tá de boa Caraca Velho Galerinha Nossa Chegaram um boss Eu não sei que level Que o Larvestre evolui Pro Volcarona Eu não faço ideia Na hora a gente tem Uma evolução Antes ainda provavelmente Jogar Mano Aqui Eu não vou te matar Matou 23, 24 Beleza Eu sei que ele mata Nossa Que merdinha Ah, ele matou Vai Graveler Vai Graveler Eu confio em você Eu confio em você Beleza Boa Boa Bom galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Então Eu espero que vocês tenham gostado Conseguimos pegar o Laversta Laversta Aí Então deixe nos comentários Que level que ele evolui certinho Pra mim saber Beleza Porque eu vou precisar de vocês Pra saber que level que ele evolui E é isso aí galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar mais Três vídeos Além desse Então confira No Tiranitar Feio No Tiranitar Feio O que eu vou colocar? Vou colocar o Scyther Scyther Coloca o meu Tiranitar 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 Matei Nossa Ganhei um 9 mil Obviamente Furecurt Beleza Levou um Mais ou menos Beleza